Alô, varandeiros, pra você ligado na varanda mais famosa do Brasil, um grande abraço. Cheguei pra falar tudo sobre o Santos Futebol Clube, pra você que tá ligadinho no canal, muitas informações do Peixe, e logo mais às 20 horas vai rolar a bola na Vila Belmiro pra 17ª rodada da Série B do Futebol Brasileiro. Você vai conferir as escalações, desfalques, arbitragem, ingressos que foram vendidos, você vai saber a parcial da venda dos ingressos, tudo sobre Santos e Curitiba. Também vamos falar sobre Billy Arce, que ontem fez exames médicos e deve ser anunciado ainda nesta segunda-feira. Tudo isso e muito mais aqui no Varanda. Deixe o like, compartilha, se inscreva, vem pra varanda mais famosa do Brasil. Meus amigos varandeiros, daqui a pouquinho, 20 horas, a bola vai rolar na Vila Belmiro para a 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Santos enfrenta o Curitiba. O Santos que vem de um empate contra o Vila Nova na última partida. E o Coxa perdeu para o Mirassol por 1x0, jogando no Couto Pereira. Jogo importantíssimo para o Peixe. Eu vou colocar a classificação geral do Campeonato pra você ligadinho aqui no Varanda. Tá aí na tela, o Santos tem 29 pontos, um ponto à frente do Vila Nova. E se vencer, chega a 32, né? O Mirassol, que é o quinto colocado, tem 25 pontos. Portanto, o Santos pode começar a abrir uma vantagem muito interessante sobre o quinto colocado, né? É claro que o principal objetivo do Santos é voltar à Série A do futebol brasileiro. Agora, o Curitiba não tá nada bem no campeonato. É apenas o 13º colocado, com apenas 20 pontos. Portanto, o Curitiba também vai precisar jogar muito hoje, porque vem de derrota na última partida. Pro jogo de logo mais, o treinador Fábio Carilli vai contar com o retorno de Juliano. A tendência é que o Juliano comece como titular no jogo de logo mais. Vou colocar a ficha técnica do Santos Futebol Clube pra você ligado aqui na varanda mais famosa do Brasil. O Santos, que busca mais uma vitória na Vila, deverá ter em campo o Gabriel Brazão no gol. Xermon, pendurado pela direita. Gil, Jair e Escobar do lado esquerdo. No meio campo, João Schmidt, Diego Pituca, Juliano. E claro que o Serginho pode acabar jogando, caso o Juliano não esteja ali 100%. O Carilli mude de ideia. A tendência é o Juliano. Mas o Serginho, caso tenha algum problema com o Juliano, será o substituto. Otero, do lado direito. Guilherme, pela esquerda. E Julio Furt, como centroavante. Desfalques, João Paulo, Joaquim e Adelan, todos no DM. Pendurados. Xermon, Rincon, Pedrinho e William. O Santos é o primeiro colocado com 29 pontos. 9 vitórias, 2 empates e 5 derrotas. É o melhor ataque da Série B com 24 gols. E a segunda melhor defesa, 12 gols sofridos. É o quinto melhor mandante. 18 pontos, 6 vitórias, nenhum empate. E apenas uma derrota jogando em casa. Não é nem jogando na Vila Belmiro, né? Na Vila, o Santos ainda não perdeu. A derrota como mandante foi jogando em Londrina contra o Botafogo de Ribeirão Preto no estádio do Café. E olha, para o jogo de hoje, o treinador Fábio Carilli relacionou 23 jogadores. Está aí na tela para você. Gabriel Brazão e Diogenes no gol. Zagueiros. Gil, Jair, Alex e João Basso como zagueiros. Laterais. Xermon, Rodrigo Ferreira, Escobar e Souza. Você percebe que o garoto Matheus Xavier, Ian e Wesley Patati não estão entre os relacionados. Assim como o veterano Alisson, que também não consta entre os relacionados. Está aí, né? O Carilli que colocou todo mundo para jogar contra a Chapecoense. Colocou Ian no banco. Colocou o Matheus Xavier ali para decidir o jogo. Garoto de 17 anos. Agora abre mão dos jovens garotos e volta a relacionar, por exemplo, o Patrick de 31 anos. Que olha, o Santos está enfrentando dificuldades para negociar o Patrick no mercado, hein? Por isso que existe uma estratégia do Galo barra Carilli, né? Dos dois, para fazer com que o Patrick jogue e algum clube se manifeste, né? Faça alguma proposta para levar o Patrick, que até agora é um mico danado para o Santos Futebol Clube. Jogador que foi comprado pelo Peixe. Três anos de contrato com o Patrick, que até agora não jogou absolutamente nada. Olha, e o Curitiba, hein? E o Curitiba para o jogo de logo mais? Está aí os números do Coxa. Trinta e nove jogos na temporada. Cinquenta e nove vírgula oito por cento de aproveitamento no ano. Destaque para o Robson, o atacante, que é o artilheiro da Série B. Ele marcou já doze gols na temporada em vinte partidas e deu quatro assistências, né? Ele é o primeiro também em assistências na competição. Na Série B, o Coxa é o décimo terceiro colocado. Vinte pontos, cinco vitórias, cinco empates e seis derrotas. Décimo terceiro melhor ataque da competição com quinze gols. É a terceira melhor defesa. Treze gols sofridos. Nos últimos três jogos, o Curitiba vem de duas derrotas e um empate. Está aí os números do Coxa. O provável, Curitiba, terá em campo Pedro Morisco no gol, Natanael pela direita, na zaga Maurício Antônio e Bruno Melo e Rodrigo Gelado pela esquerda. No meio campo, Morelli, Vini Paulista e Sebastião Gomes. Na frente, Matheus Friso, Lucas Ronier e também o Robson, artilheiro da Série B do futebol brasileiro. Está aí o Coxa. Leandro Damião rescindiu o contrato com o Curitiba. Portanto, não estará no jogo de hoje. Para a tristeza de muitos que estavam com saudades de ver o Leandro Damião jogar. Eu não, hein? Aliás, brincadeiras à parte. O Leandro Damião foi uma das contratações mais caras da história do Santos. O Leandro Damião custou o valor da Nova Arena mais de 400 milhões de reais aos cofres santistas. Que coisa, hein? Olha aí o prejuízo do Leandro Damião causado ao Santos Futebol Clube. Aliás, não é culpa dele, né? É culpa de quem o contratou e quem também atrasou as parcelas dos pagamentos que estavam ali estipulados em contrato. Meus amigos varandeiros, Billy, Billy, Billy Arce, o jogador equatoriano de 26 anos, realizou exames médicos no dia de ontem, foi aprovado e agora cabe ao Santos Futebol Clube somente assinar o contrato como atleta, né? Fazer toda a questão burocrática para anunciar o jogador oficialmente como reforço do peixe. Billy Arce chegará por um contrato de um ano e meio, ganhando 40 mil dólares mensais. E olha, o jogador que chega para ser ali, né? Uma peça importante do ataque do Fábio Carilli. Carilli disse que conhece o jogador, mas que vai ter uma conversa com Billy Arce para saber aonde que ele se sente melhor jogando, em qual posição. Billy Arce não joga há praticamente dois meses e vai precisar de 15 dias de treinamento para entrar em forma. Portanto, só teremos Billy Arce em campo ali no meio do mês de agosto, o jogador equatoriano. E olha, o Billy Arce, para quem acompanhou o Billy Arce um pouco, né? Jogando nas últimas equipes que ele atuou, o jogador que atua mais pelo lado esquerdo, né? Ele pode jogar também vindo por dentro, pode jogar pelo lado direito, mas ele é mais funcional jogando pelo lado esquerdo e deve ser o substituto imediato ali do Guilherme Billy Billy Arce, jogador equatoriano, que é o novo reforço do Santos. Esta semana, o Santos tem uma semana decisiva também no que se refere a reforços, né? O Santos, que pretende trazer mais um goleiro, deu uma esfriada as negociações com o goleiro Renan, isto porque a diretoria do Santos está bem contente com o goleiro Gabriel Brazão e entende que se contratar um goleiro de alto nível vai, de alguma forma, atrapalhar a evolução do Brazão e também o retorno do João Paulo, que está previsto para fevereiro do ano que vem. Então, a diretoria vai levando em banho o Maria e pode acontecer de o Santos não contratar nenhum goleiro porque a ideia é realmente não fazer ali, né? Grande concorrência para o Brazão e nem para o João Paulo em 2025. Portanto, o Santos tira o pé neste momento de contratar um goleiro. O Renan está ali, né? Em stand-by. O Santos também pode acabar não contratando o zagueiro. Neste caso, o João Basso iria permanecer no elenco, né? João Basso que tem algumas propostas, propostas ali por empréstimo para deixar o Santos e com a ida do Joaquim para o futebol mexicano, o João Basso pode acabar sendo utilizado mais vezes pelo treinador Fábio Carilli. Joaquim está praticamente vendido para o Tigres do México. O montante envolvido é de 8 milhões de dólares. O Santos quita a dívida que tem pelo Soteu do Conclube Mexicano e ainda embolsa um valor importante, né? Agora, lembrando, um ponto bastante importante aqui é que 30% é do Cuiabá, né? Vou colocar aqui os valores do Joaquim. Está aí, ó. 8 milhões de dólares é o valor total da negociação. 44,8 milhões de reais. O Santos tem 60%, portanto, vai receber 4,8 milhões de dólares. 26,8 milhões de reais. A dívida pelo Soteu do está em 3 milhões de dólares, 16,8 milhões de reais. Em mãos, o Santos vai receber 1,8 milhão de dólares, 10 milhões de reais. O Cuiabá, que tem 40% do passe, vai receber 3,2 milhões de dólares, 17,9 milhões de reais. Portanto, está aí a Operação Joaquim, que está deixando o Santos Futebol Clube. Ele que foi comprado na gestão Rueda e o Santos pagou 16 milhões de reais. É, meus amigos varandeiros, está aí as informações do Peixe para você. Ligado na varanda mais famosa do Brasil, não esqueça. Deixa o like, compartilha. Vem para a varanda mais famosa do Brasil. Um grande abraço. Valeu, galera. Tchau. Tchau.